Música Pouca inatividade Música E joga a tua mão Pouca inatividade Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga Essas horas é poesia Sou desse jeito Virtudes e defeitos Nunca pensei em ser defeito Mas vou correr pelo direito Eu sou o sim também o não Sou liberdade, eu sou prisão Tudo que bate, eu estende a mão Sou eu, sou eu Sou eu por a contradição Eles querem que a gente sonhe se vestir igual a eles Falar igual a eles Pra trabalhar pra eles Mas comigo não é Eu tô aqui pra desafinar o couro dos contentes